E aí galera, hoje eu vou mostrar esse produto que é bastante requisitado para quem busca uma ótima maneira de iluminar com perfeição as suas fotos, produção de vídeos ou até para quem trabalha com design de sobrancelhas. Eu estou falando dessa Ring Light Anel de LED de 14 polegadas ou 35 centímetros. Eu vou mostrar tudo sobre ela até como se monta logo após a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal J-Cell Eletrônicos. E para quem não me conhece, eu me chamo Johnny. Se quiserem saber um pouco mais sobre os bastidores do canal, o link para as minhas redes sociais estão aqui na descrição. E toda semana estarei trazendo vídeos sobre os eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja. Por isso, quero pedir para que você se inscreva em nosso canal para não perder o nosso conteúdo. E ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Essa Ring Light é a escolha perfeita para quem necessita de iluminação sem sombra, com efeitos em close. É recomendável e extremamente eficaz para macrofotografia, fotografia médica, odontologia, hobbies, iluminação de maquiadores. Serve também para você fazer lives bem iluminada e muito mais. Na caixa vem um anel de luz de 14 polegadas. Ela é feita de um plástico duro e bem resistente. Vem essas três entradas para encaixar até três celulares. Mas aqui na caixa veio apenas dois suportes. Já na parte de trás, você tem os botões de controle para ligar ou desligar ela, aumentar ou diminuir a intensidade da luz e mudar a cor ou a temperatura da luz. Já já vou falar mais sobre isso. Acompanhe uma fonte bivolt de 12 watts por 2 amperes. Vem essa base para você encaixar a Ring Light no tripé. E no kit vem também esse tripé de alumínio com a altura máxima de 2 metros. Ele vem dentro dessa bolsa, que você pode guardar ou até carregar facilmente com essa alça. Sobre a luz, é possível controlar as diferentes temperaturas de cores, através do controle de ajuste, como eu já havia falado. São três temperaturas de cores. A branco frio, a branco quente e a branco neutra, que é uma mistura das duas primeiras. Para ser mais específico, a temperatura vai de 3 mil a 6 mil graus Kelvin. Vou agora montar ela. É bem fácil e simples. Primeiramente, galera, você vai tirar esse parafuso aqui que está na base, desrosquear ele. Você vai pegar a base e botar aqui no Ring Light. É só encaixar aqui, ó. Com esse parafuso para trás. Agora você vai pegar o parafuso e botar de volta aqui no buraco. E rosquear de volta. Prontinho. Agora eu vou pegar o tripé. Então, galera, eu vou abrir aqui o tripé. Para abrir o tripé, você tem que folgar essa primeira porca aqui. E puxar. Puxar as três pés. Prontinho. Depois de aberto, você acocha de volta. Eu abri aqui a câmera para vocês verem melhor o tripé. Para subir ele, você tem que ir folgando aqui de novo essas outras portas, ó. E puxando. Aí depois é só ir acochando. A mesma coisa com a última aqui, perto da cabecinha. Só folga. Sobe. Depois acocha. Olha, esse tripé aqui tem mais ou menos dois metros de altura. Agora vamos pegar a Ring Light com a base. E encaixar aqui, ó. Encaixou aqui. Você vai acochar essa porca. Pronto. Depois de acochado. Está aqui já a Ring Light montada no tripé. Agora vamos encaixar os suportes para celular. Você vai encaixar eles aqui nessa sapatazinha. É só encaixar aqui e acochar. Essa Ring Light ainda tem espaço para mais um. Se você tiver mais outro sobrando aí, você encaixa aqui no centro. Acho que está aqui. Montado com dois suportes para celular. E por último, vamos pegar a fonte de 12 watts. Plugar aqui na entradinha que está aqui atrás. E ligar na tomada. Está aqui montada a Ring Light. Agora eu vou ligar ela aqui para vocês verem. Essa aqui é a luz neutra. Essa aqui é a branco frio. E a branco quente. Vou deixar aqui na neutra. Você pode observar que ela ilumina muito bem o meu rosto, sem deixar sombras. Vou encaixar aqui esse celular no suporte. Seu celular pode ficar tanto na vertical quanto na horizontal. Só girar aqui. Esse suporte é totalmente ajustável e flexível. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de ver esse unboxing e review da Ring Light. De 14 polegadas ou 35 centímetros. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhar para geral. Para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!